Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contra as certinhas, mas eu gosto é das erradas Olha, quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contra as certinhas, mas eu gosto é das erradas Eu sou da putaria, não tô valendo nada Escuta, puta, 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 as putarias e essa gotada As cachorra gotada, tem essa carinha Escuta, puta, puta, as putarias e a leve, capitão Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contra as certinhas, mas eu gosto é das erradas Olha, quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contra as certinhas, mas eu gosto é das erradas Jogos da putaria, não tô valendo nada Mas eu gosto é das erradas Escuta, puta, 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 as putarias e essa gotada Ética em palavras, puta, as putaria e a leve, capitão É a visa, inclusive, assemble as Кон graduated E aí